Olá, Indaiatuba, Salto, Itucampinas, Elias Falto, Montemor, cidades aqui ao nosso redor que sintonizam o canal 26 UHF da nossa gloriosa TV Indaiá. O Papo Livre começa hoje com o meu amigo Zé Luiz de Mello, ele é advogado, já trabalhou para o Banco Central e agora ele virou autor de livros e são livros focados em assuntos que, como ele mesmo diz, ninguém fala a respeito. São assuntos muito interessantes, como, por exemplo, não é crime financeiro, que ele vai falar sobre isso já já, e também venda a sua empresa, não deixe ser comprada, que parece ser a mesma coisa, mas não é, não é verdade, Mello? A situação, às vezes, leva o empresário a perder dinheiro e a dificuldade que ele encontra é que, quando acontece, ele percebe, já foi ou já perdeu, não recupera. Todos nós sabemos de alguém que teve a empresa, vendeu e não conseguiu receber, contratou advogado, foi para a justiça e o comprador não paga. Esta situação toda é possível ser, vamos dizer assim, prevenida, eliminada, desde que ele saiba o que está fazendo e ser o advogado também. É porque é muito comum, faz um contrato de compra e venda, está tudo certo, o sujeito, nós temos até um amigo comum que está passando um perrengue por isso, porque o sujeito amarra, 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 amarra o contrato, praticamente ingesta o sujeito e depois, no fim das contas, como é que faz? Eu vendi e agora não posso trabalhar mais, se trabalhar tem que ser de acordo com a condição do outro, não é complicado um negócio desse? Veja só, esse livro aqui, na verdade, eu dou as condições, como você tem que vender a empresa, as regras, porque é o seguinte, se o comprador tem intenção de pagar, se o comprador é, vamos dizer assim, é honesto com você, as regras, as exigências que você colocar no contrato, ele aceita. Cuidado com o comprador que se você exigir uma garantia, exigir aquela cláusula, exigir umas condições, ele fala, não, isso não, não aceite. Por quê? Porque, volto a repetir, o comprador honesto, que tem intenção de pagar, ele aceita, porque ele vai cumprir o contrato. Então, o que falta, na verdade, é um biabá para o empresário, que é o que eu faço nesse livro aqui, não tem palavras técnicas, é um livro com letras grandes, fino, para o empresário saber como ele tem que colocar as condições no contrato, porque tudo é o contrato. Vejam só, o advogado, ele tem que ser como um médico, quando nós dois usamos óculos. Quando eu preciso de uma consulta, vai no oftalmo. Exato, não vou no teopedista. Agora, acontece exatamente com o empresário, o quê? Nada disso. Ele precisa de um advogado, ele contacta ou contrata o primeiro, mas não sabe a especialidade dele. De repente, esse advogado é especialista em direito de família, especialista em cobrança, mas não é especialista em contrato, não sabe fazer um contrato de compra e venda da empresa. E outra, sabe, Jair, a situação toda da vida do empresário é a criatura, é a empresa, é o patrimônio dele, é a felicidade da família. Porque na medida que ele tem a empresa em ordem, ele sustenta bem a família, ele é competentíssimo, é capaz, pode não ter uma instrução que o advogado tem, mas ele é empresário de sucesso, porque ele conhece o ramo. Agora, na hora dele vender, se garantir, aposentado, curtir o que ele fez, vem alguém e faz um contrato mal feito ou não tem as condições todas seguras, ele perde tudo ali. Volto a repetir, eu, você, você, todos nós sabemos de algum caso de um empresário que vendeu e não recebeu. Vai para a justiça, o comprador não paga, executa, não consegue. É uma tristeza para ele, é uma tristeza para a família. Eu tive casos, Jair, de famílias riquíssimas, de perder 70 milhões na assinatura. Nossa, é muito, o dinheiro ficou pobre. Eu levei dinheiro para um dos empresários fazer compra de supermercado, tudo por erro de, sabe, de contrato. Pessoal, esse livro é bastante simples. Volto a repetir, não tem palavras técnicas, não tem termos que você não conheça. Aqui eu digo, é um bate-papo com o empresário de como ele tem que fazer, o que ele tem que colocar no contrato. Se ele acompanhar aqui, Jair, ele vai se dar muito bem. Então, entre outras coisas, quais são as grandes pegadinhas que geralmente acontecem nessas vendas aí, Mello? É uma bela pergunta. A pegadinha é aquele que, comprador que bate nas costas, chega com um carrão bonito, sabe, chega cheiroso, eu compro, eu pago, assina. Não acredite nisso. E a grande pegada, pessoal, que você vai vender, já falei aqui, volto a repetir, coloque todas as exigências, todas. Se ele aceitar, ótimo. Se não aceitar, não faça negócio. Eu li o seu livro, ele já me presenteou com o livro, eu li, realmente é um livro de fácil entendimento, você não tem, não é uma coisa técnica, tecnocrática, que você olha, você fala, nossa, o que é isso? Não. É uma linguagem bem coloquial, bem acessível. E aí você diz, inclusive, que na amarração que você faz, que se dependendo da situação, o sujeito retoma a posse do que vendeu, não é isso? Vejam só, a situação é tão cheia de detalhes, mas se seguir aqui, você terá a garantia. Na verdade, é uma cartilha, né? É uma cartilha. Porque tudo se resume em duas palavrinhas. Realmente, se você colocar todas as condições e não pagar, você pega a empresa de volta, tem uma garantia que você deve exigir, principalmente se sua empresa tem imóvel na contabilidade. Por quê? Vamos supor, um imóvel vale aí 30 milhões, a sua empresa vale a outro 30 milhões, tem 60 milhões. Me dá uma garantia dessa venda que eu lhe faço, que aí eu deixo você na posse, você administra e quando você quitar ela é totalmente sua. O próprio imóvel pode ficar de garantia. A empresa tem que ficar de garantia, porque senão você vai dar tudo para ele. Outra coisa, o detalhe, quando você precisa de banco, o que o banco faz com você? A primeira coisa que ele pede é garantia. Pesquisa, além da garantia, pesquisa todo você. Ah, é, faz um raio-x. Faz um raio-x da sua vida, onde você mora em Campinas há quanto tempo? Porque eu sou de Campinas, ou moro em Dayatuba? Na sua cidade, de onde você veio, seu pai, sua mãe, onde você morou? Levanta a vida. Protesto, execuções, processos, casamento, o cônjuge. Faça a mesma coisa do seu comprador. É. Faça a mesma coisa. Levanta a vida dele. Não, gente. É o que eu tenho visto e me corta o coração. Por isso que eu escrevi isso aqui, porque o empresário não faz nada disso. Acredita no canto da sereia que chega. Acredita na conversa doce. Acredita na roupa bonita, no carrão do comprador. Não é nada disso. Faça com ele o que o banco faz com você. E tem detalhes. Olha, outra coisa. Você, vendedor, esquece que tudo que está lá dentro é uma vida. De repente, você vende a empresa para ele, mas você continua avalista dos contratos. Ô, o que é isso? Transfere os avais, vai no imposto de renda, tira seu nome como responsável do tributariamento, senão você continua respondendo. Vai no INSS, na prefeitura, muda tudo. Tira os avais, vai nos seus fornecedores, tudo. Sabe, até o aval que você prestou para uma nota promissora no banco da empresa, você tem que sair fora. A hora que você passa para o comprador, tudo é dele. Então, pessoal, o comprador assumiu isso, te deu garantia, aceitou as condições de venda. Agora, já me fizeram uma pergunta. Qual é o risco que o vendedor corre? Ou que o comprador corre? Nesse ato, nenhum. Primeiro, por quê? O vendedor está garantindo a venda. Segundo, o comprador sabe como é que ele está. Agora, eu estou dizendo no ato da compra e da venda. Da venda e da compra. A posterior existe, sim, risco de mercado para o comprador. É, mas aí o mercado não é... Não, mas olha, o mercado, quem é empresário, ele conhece o mercado. Ele não vai entrar no mercado... Sem conhecer, é verdade. Sem conhecer. E outra, ele sabe, por exemplo, hoje, infelizmente, estão dizendo aí que após essa próxima eleição, o mercado brasileiro vai sofrer uma restrição. Então, se prepare. Tudo tem aviso. Tudo tem um prévio para você conhecer. Então, pessoal, o empresário esquece de sair das responsabilidades dos avais, perante imposto de renda. Quer dizer, eu tenho casos que ele vendeu e continua sendo executado porque a empresa não pagou a conta. Caramba! Ele, como avalista, ele responde. Pode, não é, Gostei? Tudo isso, falta de orientação de um profissional que conheça tudo. É, o Zé Luiz Adimelo, ele é, além de advogado, ele é auditor, contador e a especialidade dele é tributarista comercial. Então, professor universitário, então, na verdade, ele domina a matéria. Ele fez esse livro, que é Venda a Sua Empresa, Não Deixe Ser Comprada, que você está vendo aí no detalhe do livro. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos falar de outros dois livros dele. Um que está aqui comigo, que é Não é Crime Financeiro, e o outro que está no prelo, está sendo preparado para ser lançado. Não sai daí, eu volto já já. A gente se vê. De volta com o nosso Papo Livre de hoje. Nós estamos conversando aqui com o José Luiz de Mello, o doutor Mello, como ele é conhecido nos meios jurídicos, e ele que foi, inclusive, presidente da OAB, presidiu a OAB nas três últimas eleições, né, Mello? Você foi presidente. Ô, Mello, fala para a gente uma coisa. Esse seu outro livro, Não É Crime Financeiro, que está aqui, eu quero entender o seguinte, o que não é crime financeiro? Jair, vocês todos, nós sabemos, que as concessionárias de automóveis tinham aqueles grupos que vendiam os carros parcelados, parecendo com consórcio. Eram as cooperativas, ações entre amigos, entrega futura, venda futura, independente dos nomes. Mas a concessionária dividia o carro e todo mês ela fazia um sorteio lá entre os amigos e entregava o carro. Parecido com consórcio. Aí o que é que acontecia? Chegava a polícia, fazia parar a atividade, às vezes ainda prendia o empresário. O advogado fazia defesa, mas não conhece a lei financeira, como eu fui treinado em lei financeira, para fazer auditoria para o Banco Central, porque eu vim da Comissão de Valores Imobiliários no Rio, e fiquei ligado ao Banco Central em São Paulo por questão de logística, eu sou de Campinas. Então, a lei financeira é altamente técnica, ela é diferente, porque o advogado que vai no foro todo dia, o advogado que é de confiança do empresário, ele não é treinado em lei financeira, porque ele conhece o Código Penal, o Código de Processo, o Código Civil, todos, CLT, eu também conheço, porque sou advogado. E essa lei financeira, se ele não conhece, não vai, vamos dizer assim, fazer um trabalho que deva ser feito, porque o empresário não é desonesto, não é bandido, não comete crime financeiro. Por quê? Porque a lei não exige para aquele tipo de venda autorização e nem é concorrente do consórcio. Então, aconteceu o quê? Que o empresário honesto, que gera emprego, mantém emprego, gera imposto e paga, arrisca, trabalha mais, e é condenado, é processado? Naquele caso, por exemplo, da Telex Free, lembra que foi um caso bomba aí e tal, eu me lembro até que você foi chamado a se manifestar. É, então, esse caso aí, vejam só, quando se prova pirâmide financeira, realmente não tem o que fazer. Então, o que eu tenho aconselhado para as empresas? Crie a sua equipe de vendas, entregue o produto e saia vendendo, sim, pela internet. Sabe por quê? Eu vou dizer, grandes lojas, são todas, sabe, vamos dizer assim, multinível. O que é multinível? Todas elas têm o dono, o presidente, o vice-presidente, o diretor nacional, o diretor regional, o diretor de vendas do estado, o diretor da cidade, o diretor da loja, o gerente da loja e o vendedor. Se o vendedor não vender, o de cima ninguém recebe, tudo isso é nível. Então, tudo depende do último que vende. Sabe, isso tudo já está previsto na lei de 71, sabe, a lei de 5768. Eles estão querendo criar aí um marco para multinível, regulamentar. Mas não tem o que regulamentar. Haja vista que a Polícia Federal sempre agiu em cima porque a lei dá essa cobertura. Mas voltando a falar do livro, esse livro aqui, na verdade, pessoal, aonde eu chego, desculpa a falsa modéstia, para o processo, porque não sou eu que digo. O primeiro caso, o primeiro acordo e a decisão de última instância foi feito em Uberlândia, eu participei desse caso. O segundo, citando o exemplo, aqui em Sorocaba, uma concessionária, sabe, eu não vou dar o nome porque senão eu identifico muito, mas me chamou a Polícia Federal em cima. Eu falei, por quê? Por isso, eu falei, não, me deu todas as certidões, eu fui ao Ministério da Justiça, trouxe o certificado de autorização porque não é crime, aquilo estava pronto. Aí a Polícia Federal juntou aquilo e devolveu o processo. Outro caso que aconteceu recentemente, faz um ano e meio, um ano, na cidade de Cianorte. O telefone tocou de manhã, eu era um advogado, me encontrou, procurou pela internet, achou meu livro, comprou o livro e me achou, porque tem o meu telefone, que é desde 92 comigo, um dos primeiros que vai ser adquiridos. E conversamos, me explicou a situação, mandei que ele lesse cinco, seis vezes o mesmo acordo, comprasse outro livro, levasse para o delegado, explicasse que aquilo não é crime, porque eram quatro concessionárias de Cianorte, inclusive uma fábrica de barcos. Aí chegou, o que é que acontece? Provou-se que não é crime porque aquele tipo de bem não exige isso. A lei exige sim, mas para determinados bens, não. E eles estavam todos enquadrados. Aí o delegado fez o relatório, devolveu o processo, as empresas queriam me conhecer. Aí puseram dinheiro pagando o meu dia, mandaram o voucher e fui recebido muito bem. Porque, na verdade, com um livro eu tirei a Polícia Federal de cima de quatro empresas. Então, isso, fora outros trabalhos que eu tenho feito na região. Então, pessoal, quem tem esse tipo de grupo, a concessionária, ela está coberta, mas tem que conhecer a lei. Então, o que eu recomendo? Faça um portfólio, guarda, que se chegar uma fiscalização, tem tudo isso aqui, inclusive esse meu livro aqui, porque eu trago a corda, porque eu sou um dos autores dele. E não sou eu que digo, a lei fala que precisa, mas aqueles bens não. E o automóvel não precisa desse certificado. A concessionária pode fazer essa venda, ajuda. Por quê? Porque, na verdade... É uma forma de comercializar e facilitar o trabalho do empresário. Não, o empresário, ele trabalha mais, ele gera imposto e paga, ele gera emprego e mantém. Não pode ser criminoso por isso, porque a justiça equivoca. E outra, eu volto a repetir, o juízo, o promotor e o delegado, eles não foram treinados em lei financeira. Aí chega uma lei financeira, eles querem dar o pitaco, sabe? Então, você tem que chegar com alguém que domina o assunto para poder fazer valer os seus direitos. E o próximo livro que está no prelo, ele está esquentando a máquina lá, que é, como é mesmo o nome dele? Não doe nada para os seus filhos, preserve o patrimônio para eles. Então, Jair, esse livro está pronto, na verdade. Ele já está registrado na Biblioteca Nacional. Eu já estou preparando, estive ontem na livraria da Vila Shopping Galeria, já estive na FENAC, estamos tratando, a FENAC inclusive pediu a identificação da editora, sabe? Está bem adiantada a tratativa para o lançamento do livro. E nesse mesmo dia que eu for lançar na livraria, eu vou estar fazendo uma propaganda em todas as capitais do Brasil, dos estados, falando sobre o livro. E se você me permitir, me der a honra de me convidar, estarei falando dele aqui. Já está convidado. Mostrando, obrigado, mostrando a capa. Por quê? Não doe nada para filhos, ponto. Preserve o seu patrimônio para eles. Sabe o que acontece? Eu tenho 65 de idade. Eu me lembro, morria alguém, velava-se em casa. Hoje, vela-se no necrotério, meia-noite fecha, vai dormir, volta no dia seguinte. Antes, o meu pai me olhava, eu entendi o olhar dele. Hoje, filho mata pai, pai mata filho, mata mãe, mata irmão. O que é isso? É um horror. Então, a sociedade hoje é outra. Sabe? Então, infelizmente, tem casos, eu dou casos práticos, cito, de famílias que sofreram. Vou contar um exemplo só. O filho tinha um posto de gasolina, casado, com filhos também, e faleceu o pai, que tinha três postos. A mãe, de bom coração, deu tudo para os filhos, de uma vez. Filhos, você cuida da mamãe? Cuida, claro, na hora do vamos receber. Do bem bom. O que é que aconteceu? O cara arrumou o amante. Perdeu um posto, perdeu outro posto, perdeu outro posto. Perdeu os quatro postos. Nossa. Pobre, ficou sem moradia, a mãe, junto, e eu ia nas festas, e ele falava, essa mulher junto aí, não morre. A mulher lúcida, branquinha, andando, perfeita, sofrendo isso. Eu ficava conversando com ela. A tristeza dessa mãe, a troca do despreparo do filho, que perdeu tudo, e estava pobre e achando ruim com ela, ainda como se a culpada fosse ela. E ele ainda arrumou um filho fora do casamento, perdeu a mulher, perdeu tudo, sabe? Quer dizer, tomou a carroça. Não, não. Infelizmente, a sociedade hoje é outra. Então, o que é que eu digo? Você, tudo, a lei natural, e tem um provérbio, que eu ainda preciso ver qual é, que diz, você não tem que antecipar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tudo que é seu é dos filhos, mas depois que você morrer, lá fala, preserve o seu patrimônio para você, eu não estou falando nada além do que o provérbio da Bíblia, sabe? Então, fique com os seus bens. Ah, mas eu quero doar para os meus filhos perfeitamente. Nesse meu livro, eu dou todas as opções que você pode ter de doação, de preservação, de usufruto, sabe? Garanta-se. Então, os seus filhos terão acesso aos seus patrimônios todos depois que você falecer. Até lá, eles têm que respeitar a sua vontade. O Melo, aproveitando o embalo, como é que funciona, por exemplo, a pessoa em vida, se ela fizer um testamento, como é que funciona esse testamento? Porque, por exemplo, eu quero, ah, vou deixar uma casa para uma filha, uma casa para outra filha e vou deixar uma casa para a minha mulher, tá? Aí, no frigir dos ovos, em termos de valores, uma ficou com mais, outra com menos, eles podem brigar depois por causa disso? Como é que funciona essa história toda? Olha, tem diversos tipos de testamento. Eu vou falar de um que é o mais fácil de ser feito. Esse testamento em vida, você nomeia três testamenteiros, são as pessoas que vão estar com você, tem seu patrimônio todo 100%, você tem, por exemplo, três filhos. 50% necessariamente, olha, chama-se necessária perante a lei, o que quer dizer? 50% do seu patrimônio naquele momento você tem que deixar para os seus filhos. Os outros 50%, você pode deixar para quem você quiser, até para um filho, só para dois, ou ignorar um, ou dar para um terceiro, para quem você quiser. É a sua vontade. Então, se nesse testamento você fizer a necessária, chama-se necessária, dividir por três, dá 16,66 cada um. Os outros 50%, se você quiser dar para um filho só, você pode. Doar para uma entidade? Doar para uma entidade, ou doar para quem vai tomar, olha só o que eu vou dizer, doar para quem vai tomar conta no final da sua vida. Por que, pessoal? Eu falo disso, porque necessariamente, você tendo os filhos, necessariamente, eles não são obrigados também, sabe, a ficarem com você. Porque eu vejo tanto, diante desse assunto, eu cuido de tanto testamento e patrimônio, que filho xinga o pai, pai chora, porque deu tudo, cuidou e o filho mal educado, ou agressivo, querendo mais, ele tem que aprender a trabalhar, xinga, exige cada absurdo. Então, o que você faz? Se mantém, preserva o seu patrimônio, dê, sim, os 50% de vida por três, os outros 50% você deixa, só que você tem que identificar esse que está recebendo, chama-se donatário. Donatário. É. Esse que, essa pessoa, porque você não pode deixar, ah, para quem estiver. Não tem como, você tem que identificar, ok? Então, o que acontece nesse livro, não doem nada para filhos, ponto, preserva o seu patrimônio, é que eu dou dicas de como você tem que cuidar no final da sua vida. Outra coisa, se você, no final da sua vida, eu, por exemplo, fiquei viúvo, já faz 26 anos, que casei de novo, mas já faz uns 14 anos que estou divorciado, não pretendo outro casamento, sabe? Então, eu penso na minha vida final. Por quê? Existem, inclusive, aquelas casas que... Que é bobo. É, que você vai, compra o imóvel, você, a entidade cuida de você, a troca daquele imóvel, vamos falar, um imóvel de 400 mil reais. Então, é um belo do imóvel. Eles cuidam de você dali para a sua frente. Ou seja, se você durar 10 anos, você vai pagar uma faixa de praticamente 4 mil por mês da sua pensão. Mas se você durar um mês, você pagou 400 mil. Quer dizer, é um risco dessa entidade de cuidar de você no final da sua vida, pelo resto da sua vida. Você pode durar um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Ela cuida, porque eu tenho expectativa, de acordo com o que nós temos aí na projeção, de uns 85, 87 anos. Então, eu tenho mais 17 anos de vida, sabe? Então, se dividir esses 400 pelo prazo, eu vou pagar bem por mês, sabe? Mas, por outro lado, eu posso falecer em dois anos, um ano, um ano e meio. Então, existem alternativas e eu falo tudo isso no meu livro. Inclusive, como você tem que administrar. Tem, pessoal, a situação de você fazer uma doação total para os filhos, mas ficar com o domínio. Você continua comprando, vendendo, usufruindo dos lucros, usufruindo de tudo. E seus filhos não podem falar nada, porque é a sua vontade. Em vida, tem que valer o que você quer. Então, não é um livro técnico, altamente técnico, mas é um livro de opções, onde você tem que se proteger. Sabe por quê? Tudo é patrimônio. Você vale o que você tem. Infelizmente, a sociedade é monetarista. E outra, com patrimônio você tem conforto, sabe? Ou não tem. E outra, você vale o que você tem. Infelizmente, a sociedade é assim. Ah, mas os meus filhos são amorosos. Pessoal, o problema não são os filhos. Eu vejo casos, o problema são os agregados. É o genro e a nora. Eles gostam do seu filho, da sua filha, mas não necessariamente... Não precisa gostar de você. Eu já vi casos e depoimentos, não vou dar o nome, de mãe falando, eu não gosto do meu filho. Quer dizer, sabe? Por quê? Porque ninguém chegou lá para Deus, numa pratilha, falou, eu quero aquele menino lá, eu quero o melinho lá, o melo. Não. Do jeito que... Meu pai, minha mãe, os dois me aceitaram. Eu não fui, sabe? Eu quero aquele menino. Então, eles me aceitaram. Eu também não escolhi, mas eu fui aceito. Sabe? Aí nasce o amor, nasce o carinho e tudo. Mas, trazendo para o dia de hoje, a sociedade é muito diferente de quando eu nasci. Então, o objetivo nesse livro nada mais é do que você se garantir no final da sua vida, não sofrer, porque tudo é patrimônio. E, olha, você que acompanhou a nossa entrevista, está interessado nos livros do melo, está aparecendo aí no GC o contato para ele, né? Como é que você entra em contato com o melo, o telefone, o e-mail dele. E, qualquer dúvida, você dá uma ligadinha, passa o e-mail para ele, encaminha para você o livro, onde está sendo vendido o livro e tudo mais. Como eu disse, já está intimado, não está nem convidado para o lançamento do seu livro, você vem falar mais dele aqui. Mas, hoje, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Melo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado pelo prestígio, pelo convite, vocês que tiveram a paciência de ouvir, mas o objetivo é ajudar. Obrigado. Tá certo. Você aí de casa, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz. E não desligue, não mude de canal. Tem mais programação da TV ainda é aí, rolando na telinha do Canal 26. Tchau.